Aquilo que acredito, senhor presidente, como foram largos os meus dias de andejo, como foram largos aqueles meus dias para sonhar, por isso peço ao universo e ao senhor lá do céu que também sejam imensas os dias que temos pela frente. Que 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 até 2018, se faça aqui o bom debate, se faça aqui nesse plenário, nesse congresso, o bom combate de homens e mulheres que querem o melhor para todo o nosso povo, para toda a nossa gente. Que Deus ilumine minha querida amiga, ex-ministra Dilma Rousseff, que faça um grande mandato. Que o presidente Lula, na sua sabedoria, ao indicar seu nome e que recebeu o apoio de todo o povo brasileiro, mais uma vez, acertou. Tenho certeza que acertou. Presidenta Dilma, você há de fazer um grande governo, um grande governo para bem de todo o povo brasileiro. Nós, aqui, estaremos na trincheira do bem, sempre na busca da construção daquilo que for o melhor para todo o povo brasileiro. Termino somente dizendo, meu amigo senador Sobreci, dialoguei com V. Exª em momentos em que, inclusive, a ex-ministra e a nossa colega, a senadora Marina, estava para decidir em quem apoiar e V. Exª estabeleceu também um diálogo com ela. Respeito muito a Marina, eu sei que V. Exª também respeita. É uma grande líder, uma grande mulher e que bom ver a gente olhar para o horizonte e ver mulheres guerreiras, despontando e apontando caminhos para toda a nossa gente. E a Marina sempre vai lembrar para nós a luta em defesa do meio ambiente, que é a luta em defesa da vida. Senador, eu só quero terminar agradecendo não somente ao povo gaúcho, quero agradecer a todo o povo brasileiro, porque eu sei, e vocês sabem, em todos os estados, nos 27 estados, de que houve uma corrente muito forte em direção ao Rio Grande, pedindo para que os gaúchos e gaúchas votassem no senador Paulo Paim. Por isso, hoje é dia de agradecer, é dizer obrigado, obrigado, obrigado a todo o povo brasileiro, em especial ao povo gaúcho, porque aqui nós vamos continuar o nosso trabalho com a mesma coerência, com a mesma rebeldia, com a mesma coragem de alguém que, com certeza, senhores e senhoras, tem compromisso com todo o nosso povo e com toda a nossa gente. Obrigado, 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 obrigado.